Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui trazendo Don't Starve Too GAD Com o parceiro de DGPX aqui, hoje mudamos pro foco, não é mais GTA, é Don't Starve Too GAD Então vambora, esse Too GAD aí ficou top Too GAD, é porque eu sou inglesista né, o Gelli não tá aqui pra ensinar, então a gente fala no estilo inglesista Até porque se o Gelli tivesse aqui, já tava corrigindo todo mundo Chato pra caraca Porra, Gelli, a gente gosta de você, cara, mas é chato pra caralho Play Play na partida Ô Didi, eu tava vendo lá, o esquema é o que? A gente fazer o negócio aqui, mano Tipo assim, aqui a gente fazer a fogueira, os negócios tudo construir aqui Porque aí a gente tem um ponto de referência, mano, que é bem mais fácil que a gente ficar construindo aleatoriamente em vários lugares Hum, perfeito Tá, então vamo lá, vamo caçar uns bagulho aqui Vai catando uns negocinho louco aí, eu tô catando Aí daqui a pouco a gente, daqui a pouco já vai escurecer, mano, caralho, a gente entrou já no escudo, se bota, hein É mesmo, velho Então, deixa eu já catar lá uns gravetos aqui, umas palhas Com uma tocha, porque... Ih, caralho Olha, viu? Ih, já era, fudeu, fudeu, fudeu Ih, já era É isso, cara, cadê você? Já era, já era Você tá onde? Já era, já era Caralho, mano Já achei, já achei É isso, pique, pique Caralho, do nada essa porra, pô escuro, mano, filha da puta Ufa Ufa, nossa Jesus abençoou nós nessa, hein, mano Meu Deus do céu Obrigado, Jesus Te amo Bem, consegui pegar agora uma cenoura, peguei uma preda É, isso politicamente não é correto, né? É, mas aqui nós é incorreto, nós é bandidão Cuida malandrade, eu vim de lá, e é desse jeito, e é por quê? Ô, pedra Ó, outro dia eu tomei um esporro de um pai de família lá, porque ele falou que o filho dele adora assistir nossos vídeos de GTA e você fica falando, falando, bacana E aí, cara, corta essa zoeira Vai tomar no c... Será que ele come flor? Come, pô A flor é bom quando você tiver com um estado mental debilitado, tá ligado, né? Uhum Doidão aqui, tá louco Bem, meu estado mental tá baixo Eu preciso achar pedra Uau, meio louco Bem louco Tem alguma égua relinchando aí, fortemente Ela sempre está nos arraiais de Santa Inês É, qual que é o seu nome, amigo? Hello, Honey, Becanandro, Stephanie, Smith, Bueno, de Rá, 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 de Raioleza, Bala de Esquim Ó, a gente podia pegar essa égua, hein Ó, arigatou, arigatou A minha bunda eu não dou Sayonara, sayonara Eu só faço é chupar Não é égua não, bicho burro É o coelho, velho Não, nada a ver, irmão Mas esse coelho é uma égua, meu Deus É, eu acho que uma coisa que acontece com esse personagem aqui é dele ficar maluco rápido Ele já tem uma cara de louco É Que viagem é essa, velho Ah, mas no inverno quando chove, você tem que fazer roupa, se você não fizer você morre Ai Fica moscando não, filho Ah, vambora, nem vamos ficar aqui mais não, ficar perdendo tempo aqui, velho Isso me parece falta do que fazer Ai, ai, ai Ah, uma casinha Bem que a gente podia morar nessa casa aqui E você agarradinho de pele ia ser bem sexy Não, cara Ha, gayyyy He 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 he